Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia Lise e hoje estamos aqui no Flitter Facility. Então vamos lá, porque uma partida já vai começar. Se o meu celular não acordar, né? Eita, vai sobrar... vai sobrar pra eles então. Nossa, tem dois. Sobreviventes, vamos lá que eu consigo. Eu achei que eu consigo, vai. Pronto. Já começou. Ixi, já achei. Vem cá. Você não vai fugir daqui não. Vem, vem. Ixi, ela está bom. Foi lá embaixo. Meu Deus do céu. Cadê essa menina? Foi pra lá? Deve ter... Ah, aqui você. Vou esperar o negócio. Carregar de novo. Calma, quando ela estiver bem perto de mim. Você vai concordar comigo ou não? Vamos ser... Meu Deus do céu. Meu celular não está concordando não, hein? Peguei. Peguei. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver. Eu não sei. Como é que eu estou olhando pra baixo? Eu não sei onde ela... Está aqui. Não. Está aqui, ó. Eu estou ouvindo um barulho, mas depois eu pego. Vai logo. Você não vai escapar. Escapou. Ela vai levantar. Meu Deus. Ela voou. Nossa! Ela... Ela ia levantar naquela hora? Eu não sei. Não. Você não... Estou esperando. Nossa. Estou esperando. Tu vai levantar. Não, não. Ela voou. Não. Não vai, não. Não vai. Ah! Meu Deus do céu. Está bem feito. Vai. Pronto. Só falta aquela menina, então. Está aqui. Ela vai ir por aqui. Ah, não. Gente, eu não sei onde ela está. Ela deve ter ido por aqui. Parou. Ah, achei! Ah, não. Não, não. Não vou seguir. Não vai por aqui, não. Ela foi naquela porta. Ela... Ah, as duas estão aqui. Vou ir para ela. Eu sei que se eu ficar muito perto, daí não vai ir jantar. Ela vai vir querer salvar. Ela vai vir querer salvar. Ela está atrás das caixas. Ela está atrás das caixas. Não, ela... Ah, ela fugiu. Ela vai vir para ela. Não vai vir para essa caixinha. Esse aqui tá perpétuo. Olha aquele lá de cima. Tá. Erraram! Peraí, deixa eu ver. Tá aqui nesse assalto, senhoras e senhores. Eu gostei assim. Um estrado. Ela não tá aqui. Ela soltou. Deve ser que ela escapou ou ela deu um pulo. Aquele pulo largo que a menina tava dando. Se alguém passar aqui é porque tá. Erraram mais uma. Nossa. Quanto mais errar, mais chance tem de eu aparecer. Já sei onde é. Eu sou um estelho. Menina, vem! Eu acho... Gente, eu não sei onde tem. Soltou. Já habilitaram. Gente, eu não consigo levar essa menina. A menina... A menina voa. Gente, ou elas vão escapar. Ou... Elas vão perder. Aqui, aqui, aqui. Não. E já não foi. Ela vai fechar a porta. Não, graças a Deus. Não, graças a Deus. Ixi, a menina escapou. E essa aqui? Já é. Ou não? Gente, ela escapou. Não, graças a Deus. A ver, ela é queira levantar. Não. Ai... Consegui. Essa menina. Essa menina, ela tá muito vingosa. Não. 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 Ai... Consegui. Uma escapou e outra foi com a melada. Pelo menos foi isso. Essa partida demorou, hein? Uma escapou e outra deu ruim. Então, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Adiós.